Oi gente, aqui é a Ká e hoje eu vou falar sobre dois livros da série de Pretty Little Liars. Então vamos lá gente, hoje eu vou falar sobre o quinto e o sexto livro da série de Pretty Little Liars que é Perversas e Destruidoras. Então vamos falar sobre os dois livrinhos hoje e vamos começar. Bom, vou começar falando sobre Perversas, então vamos lá. Claro, eu já vou dizendo que não tem como eu não dar spoiler, porque esse já é o quinto livro da série, então se você ainda não leu o primeiro nem leu o segundo, vai ler e depois vai ver as minhas resenhas que já tem resenhas de maldosas, impecáveis, perfeitas e inacreditáveis aqui no canal. Queria começar com um quote que eu já, assim, de cara amei no livro, que é assim. Mas é que às vezes uma simples decepção a mais pode funcionar como a famosa gota d'água e nos fazer transbordar. O que eu achei super, super verdadeiro, porque é exatamente isso, às vezes a gente acaba... Tá tão assim, a gente não descarrega nada, não fala nada pra ninguém, a gente tá tão assim que uma coisinha já pode ser o topinho de, sei lá, pra você chegar no fundo do pôr, sabe? E eu amei, quote, queria começar por aí que o livro já começa, dando um tapa na cara. Nesse livro a gente já começa com uma desconfiança que as meninas têm, não só a Arya, mas todas as meninas meio que desconfiam que a Alyson tinha algum problema de abuso sexual com o Jason, ou seja, talvez o Jason abusasse da Alyson somente, segundo a Jenna Kavanor, né, que a gente sabe também foi abusada pelo Toby. Então as meninas ficam numa confiança de, assim, será que a Alyson realmente sofria com abuso sexual? Ou será que ela só tinha falado aquilo pra Jenna, pra que a Jenna falasse do Toby, sabe? Então a gente fica meio que assim, porque a gente sabe a Alyson muito manipuladora, né, gente? Não é? Outra coisa que acontece aqui é que todas as garotas estão com mania de perseguição, então elas meio que acham que tem alguém seguindo ela quando elas estão andando na rua, ou elas acham que tem alguém observando elas enquanto elas estão dentro do quarto, então elas têm essa mania de perseguição. E é realmente o que esse livro meio que aborda essa questão, porque você tá sendo perseguido por alguém, e quando você acha que você tá sozinha, você meio que tem a sensação de que tem alguém te observando, de que tem alguém do lado de fora, só observando o que você tá fazendo. Então isso é muito tempo, eu acho que isso é uma pressão psicológica muito, assim, macabra, sabe? Então eu acho que a autora aborda bastante isso no livro, e aborda o quanto traumatizante é essa sensação, é você perseguir por alguém que você não sabe quem é. Agora falando sobre a Spencer, a Spencer nesse livro, ela sofre, finalmente ela sofre uma consequência quanto ao prêmio do Orpidia Dourada, e eu achei bem feito, assim, gente. Eu não vou falar qual consequência, mas que ela mereceu, ela mereceu, né? Os pais da Spencer, eles são muito cruéis em alguns aspectos desse livro, eu acho que todos vocês já sabem que eu não sou muito fã dos pais da Spencer, acontece que aqui a vó dela falece, e então os pais vão até a escola da noite pra Spencer, só que eles são muito, mas muito frios em relação a I. É como se eles não sentissem empatia pela filha, e quando eles contam que a vó faleceu, ela tem uma reação um pouco assim, do oh my god, o que aconteceu? Meu avô morreu. E aí eles meio que contam nem a I, sabe, pra reação que ela teve, e vão embora, e só dão uma notícia e vão embora, como que, sabe, meio ruim, porque imagina, sabe, seus pais não dão a mínima do que acontece com você, pelo que vocês têm, então é uma coisa muito estranha. A Hannah, ela tá se sentindo muito sozinha, né, porque agora que a Mona morreu, ela não tem mais, é uma melhor amiga, digamos assim, ela não tem amigas, né, agora então ela se sente muito sozinha. E a Kate, né, que é a meia irmã dela, então faz amizade com a Hiller e com a Naomi, que é as arcs-vais da Hannah, então, né, essa coisa aí. Aqui a gente tem a questão da Emily, porque a Emily acaba sentindo atração física e, enfim, ela sente atração por um menino, então ela acha que ela pode não ser só lésbica, ela pode ser bissexual, porque ela sente atração pelo Isaac, que é um menino ali, que ela conhece. A Melissa, que é a irmã da Spencer, ela recebe uma ligação do Ian, pedindo pra ninguém testemunhar contra ele, mas ela contém pra Spencer e ela mesmo não acredita no que a Spencer viu naquela noite, ela meio que acredita na inocência do Ian, então a gente vai ter esse conflito aí entre a Melissa e Spencer, por que ela não acredita na irmã e por que ela acredita menos no Ian, sendo todo o próximo opão pra ele e tudo mais. E também tem o testamento da avó da Spencer, que ela acaba deixando 2 milhões de reais pra cada neto natural, e ela não deixa nada pra Spencer, o que meio que parece que a Spencer é ou adotada ou outra coisa, tipo, porque ela não deixa exatamente nada, ela só deixa esses 2 milhões de reais pra cada neto natural, ou seja, né, você fica assim, Será que a Spencer é adotada ou meu Deus? A Arya, ela vai numa galeria de arte, e lá ela conhece um jovem pintor, e ela acaba tendo meio que esperando de acontecer algo entre elas e o jovem pintor, porque ela não sabe que o jovem pintor é o mesmo cara que namora a mãe dela. Essas meninas têm sorte, né? Aqui elas, as meninas acabam dizendo que a mãe da Mona deixou a cidade, e elas descobrem que o Ian foi libertado da prisão, e vai virar em liberdade de julgamento, e elas ficam com muito medo, porque, ao que tudo indica, foi o Ian que matou a Alyson, foi o Ian que estava mandando aquelas mensagens pra todas elas, então elas falam assim, como a filha foi liberada, ninguém podia fazer isso. Depois que o Ian sai da prisão, elas recebem uma nova mensagem de A, e todas elas deduzem que foi o Ian já que ele saiu da prisão, e agora tem até seu celular e internet e tudo mais, e elas acabam contando pro Wilden. Já o Wilden não acredita que é o Ian, ele não acredita que o Ian mandou mensagem, eles acreditam que é alguém meio trolando as meninas. Aí a Melissa meio que conta suspeitas, que ela tem que a Spencer é adotada, e a Spencer fica então com essa pulga traidorilha. Aí a Arya recebe uma mensagem, com fotos dela e do tal, por lá o Xavier, como em momentos parecem que eles estão apaixonados, e a mensagem é assinada por A, e ela fica com medo então, de que a mãe faça as fotos aí pra mãe dela, porque aí vai gerar um novo conflito, né, e aí foda. Aqui então a Spencer acaba se abrindo com o Ender, e ela conta que ela pode ser adotada, o Ender então conta que tem um site que relaciona suas características com uma possível mãe biológica, então ela faz cadastro nesse site, e logo depois o Ian aparece no jardim da casa dela, falando que tem evidências que comprovam que ele é inocente, e que essas evidências vão virar a vida, daí vem de cabeça pra baixo, e aí eles vão embora. E no dia seguinte, adivinha? Adivinha que sumiu, gente? O Ian não aparece no julgamento, e some do mapa, ninguém sabe onde ele tá, e é uma coisa louca. A Emily então sai, tem um primeiro encontro com o Isaac, só que nesse encontro, adivinha que ela encontra por lá, a Maya, exatamente, ex-namorada dela, só que ela não contou nada, que ela é lésbica pro Isaac, o que ela pode ser bissexual. Então imagina, né? A Spencer acaba guardando o segredo de o Ian ter aparecido na casa dela na noite anterior ao julgamento dele, e ela não conta pra ninguém, nem mesmo pras meninas e demais. Aqui, a gente tem a Hannah. A gente sabe que a Hannah faz muita bosta, e ela tá começando a tratar o Lucas com indiferença, e eu tipo muito Hannah e Lucas na série, na série de livros, né, tudo dizendo. Eu tipo muito, 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 e ela tá começando a tratar o Lucas com indiferença, e eu fiquei um pouco irritada com isso, eu falei assim, mano, garota, qual é o seu problema, sabe? Eu até separei uma frase aqui, sobre a indiferença da Hannah com o Lucas, que é, aqueles últimos meses com o Lucas deviam ter sido a primeira vez na vida em que ela se entira feliz, pura e simplesmente. Por que aquilo não era o suficiente? Aí eu coloquei aqui a observação. Boa pergunta, né, Hannah? Por que aquilo não é o suficiente? Porque você tá sendo muito crota com ele. E outro quote que eu achei no livro, que é, aqueles que esquecem o passado, eles estão fadados a repeti-los. E aqui a gente tem também um novo casal, Spencer e, 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 a Under, exatamente. Eu tenho fadu bastante casal também, porque o Under é meio apaixonante. A Emily, então, vai em um jantar beneficente na casa da Spencer, só que lá tem muitas pessoas, sabem, da história de que Emily namora meninas. E ela não contou nada pro Isaac, então o Isaac acabou aqui descobrindo, né, que ele também, óbvio que ele ia descobrir. Só que eu gostei tanto do Isaac, gente, ele, ele, ele é muito amor, sério. Ele não liga, ele fala assim, tudo bem, sabe? Não liga de você ficar menina. E eu achei isso legal. O Xavier, então, começa a dar em cima da área, e eu achei isso bem zoado, achei, ué, desse cara aí, hum, hum, não sei, porque ele tá zoado, tá zoado, a área que tá feia. E aqui pra finalizar, o livro fechando Elos, o quinto livro da série, o Ian manda um e-mail pra Spencer falando pra encontrar com ele no bosque, ali perto da casa dela, que ele tem algo pra mostrar a Elos. E adivinha o que que a garota faz? A garota é tão esperta, é que ela vai lá sozinha, no bosque, burra assim ou claro. E aí não conto mais, porque vocês tem que ler, né, gente? Eu já dei bastante spoiler, porque acontece, mas enfim, eu adoro o jeito que a Sarah na história, eu adoro a escrita dela. Vamos, então, para Destruidoras. Aqui em Destruidoras, acontece já várias coisas e eu fiquei assim, final desse livro, gente, pelo amor de Deus. Tem um coach já também, de início, que eu fiquei apaixonada, que é. Nossa memória pode ser um tanto caprichosa, e às vezes, estamos fadados a repetir as coisas que sempre. A área que ela volta a morar com o pai, com a Meredith, e por conta do caso de Javier, né, ser zoado, e então ela vai morar com a Meredith, porque ela pensa que se ela contar, para a mãe sobre o Javier, a mãe vai achar que é ela que deu em cima dele, e que ele não tem nada a ver com isso, e que a culpa é toda da área. Aí eu coloquei assim, uma observação, que mãe é essa que acredita num cara que ela acabou de conhecer, e não acredita na própria filha. Porque isso é meio muito bizarro, gente, pelo amor de Deus, né? Aqui, duas pessoas foram supostamente assassinadas, perto da casa da Spencer, e eu me pergunto por que ela não está saindo correndo de lá nesse momento. Eu espero correr. Ah, tá longe. Aqui é a briguinha besta, boba da Hannah com a Kate, continua, e ela tem um... Ela quer ser... Eu senti que a Hannah quer ser sempre o centro das atenções, mas não por uma coisa de ego, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu sou melhor, porque... Mas porque ela tem essa necessidade de sempre ser o centro das atenções, porque ela tem medo de voltar a ser aquela Hannah baleia de Andy, então ela tem medo de voltar a ser a garota que ela era antes, então meio que faz sentido essa questão de querer tanta atenção assim. E também essa relação de querer atenção o tempo inteiro, pode ter coincidido com o fato do pai ter abandonado ela e a mãe, quando ela era mais nova, pra ficar com a Isabel, que é a madrasta dela, e com certeza é isso. Aqui a gente descobre que as meninas viram o corpo do I, e é um morto no boss, e depois quando elas chamaram a polícia, não tinha corpo, não tinha nada, sabe? E aí a mídia acaba fazendo parecer com que as garotas estão mentindo, como se elas não tivessem visto nada, e eles tivessem apenas aparecer, sabe? Aqui o laptop da Spencer também dá um problema ali, e a Melissa, como ela é uma boa irmã, ela deixa a Spencer usar o laptop dela, só que quando ela tá lá mexendo no laptop da irmã dela, fazendo as coisas que ela tem que fazer, ela recebe uma mensagem do barco da irmã, e adivinha quem é a gente? Ia, exatamente. A Spencer se cadastrou no site lá de encontrar a pai biológica, e ela tem uma resposta, então ela vai se encontrar com essa mulher, que pode ser a mãe dela, que é a Olivia, e no livro descreve bem como elas são parecidas, e como elas têm uma relação assim, tipo, tudo indica que é mãe biológica da Spencer, sabe? Aqui a gente tem um romance meio estranho, entre Aria e Jason, exatamente, Jason é o irmão da Aly, mas eu fiquei, tipo assim, não, nada a ver, sabe? Não é uma coisa que não gostei, não. E será que só eu tive essa impressão de que ia dar merda? Assim, logo de início eu falei, vai dar merda. A gente também tem mais esse trauma ecológico, que as garotas sentem, por conta de estar sendo ameaçadas, de não saber realmente de IA, sabe? Elas têm esse terror ecológico, autoritura mais essa coisa, esse medo que elas sentem. A Emily, ela tá muito desconfiada do Jason, e ela tá se preocupando muito com a Arya, porque ela sabe que a Arya não tá nesse novo romansinho com ele, e ela tá muito preocupada com isso. E aqui, gente, a gente encontra a Emily, ela vai num restaurante, ela encontra a mãe do Isaac, é o atual namorado dela, e a mãe do Isaac fala um monte pra ela, fala que ela é... basicamente fala que ela é uma puta, e que não é pra chegar perto do filho dela, que, sabe? E eu fiquei, tipo, porra, eu fiquei, tipo, caramba, que pessoa é essa que fala isso com uma garota de 17 anos, sendo que a mulher tem, tipo, o dobro da idade da Emily, e ela fala isso com uma garota de 17 anos, tipo assim, você é uma vaca, não vem aqui, sabe? Eu fiquei, tipo, como assim, gente? Gente, esses adultos agem como adolescente. Aqui a Hannah, ela tá caminhando, e ela acaba vendo o detetive Wilden saindo da casa da Jenna. Ela fica confiada e questiona ele por isso, mas ele acaba conversando ali, será que tem algo aí? Aqui a gente também tem a desconfiança de que o Wilden pode ser o assassino de Allison, que tem alguma coisa envolvida com o caso da Allison, porque ele dá uma carona pra Hannah e ele é muito estranho no carro, ele fica muito estranho, ele acelera, ele intimida a Hannah, então a gente tem essa suspeita. Aqui a Arya convida o Jason pra ir no hotel Hadley, que antes era um manicômio, e o Jason fica muito perturbado com esse convite, ele é muito grosso com ela e vai embora e deixa ela sozinha, será que tem alguma coisa aí também? Com certeza, né? Gente, eu tava estipando tanto o Isaac, aí a Emily resolveu contar pra ele o que a mãe tinha falado pra ela no banheiro e adivinha, ele não acreditou não, falou que ela era louca, que a mãe dele era maravilhosa, que ela nunca faria isso e aí eu fiquei com muita raiva do Isaac, agora eu tô com raiva dele e não estipo mais Emily e Isaac, por favor Isaac, vai embora e saia da vida da Amy, pelo amor de Deus. A Emily recebe uma pista de A e ela vai atrás dessa pista e acaba descobrindo que o Jason tá na casa da Jenna e parece que eles estão discutindo e ela fica com uma pulga atrás da orelha, porque ela não sabia que Jason e Jenna eram próximos e ela fica com essa pulga atrás da orelha e ela fica mais desconfiada ainda do Jason e mais preocupada ainda com a Arya. A Hannah, que ela também tem vários pesadelos com a Alison e é bem tenso. Em um certo dado momento aqui do livro, a gente percebe que a Arya tem muita raiva da Alison, ela guarda muita mágoa da amiga e é bem tenso. Ah, ela engana a Spencer nesse livro e faz ela gastar o dinheiro todo da faculdade que tava na poupança comprar um apartamento, mas é tudo uma roubada, gente. A Hannah, ela tem uma teoria aqui de que os policiais sabem alguma coisa sobre o caso da Alison e por isso que eles estão tentando tanto incriminar o Ian e já elas meio que não acreditam mais que o Ian é quadro e elas acham que o Wilden pode estar envolvido, por isso que os policiais querem tanto incriminar o Ian pra que nada aconteça com a polícia ali da cidade ou mais. É a grande estreia do Hotel Hadley, a Emily encontra um caderno onde tem todos os nomes de todas as pessoas que ficaram internadas ali, né, quando o hotel era um manicômio e ela acha o nome de quem lá? Jason, exatamente. O Jason. E aí ela fica mais surtada ainda, mais do que ela já tava, né. A Hannah, ela ouve uma música e tá tocando no Hotel Hadley ali e ela acaba lembrando que ela já ouviu alguém cantando essa música que era nada mais, nada menos que o Wilden. Então ela tem meio que um déjà vu ali e ela sai correndo pra contar pras meninas que ela teve um negócio ali, não sei o quê. A Emily acaba contando pra Arya sobre o serviço do Jason e a Diana Dindo e a Arya fica com o pé atrás. Logo em seguida, a Hannah aparece e fala que elas não podem masquear no Wilden e elas não podem confiar nos policiais ali da cidade. As meninas então correm atrás da Spencer porque elas cabem uma mensagem de A falando que alguma coisa ruim vai acontecer com a Spencer dando a entender que ela ia fazer alguma coisa com a Spencer. Então as meninas correm pra saber se ela tá bem chegando lá. As garotas conversam online com o Ian e Ian fala que elas não podem confiar no Wilden nem no Jason. Isso gera um conflito dentro das garotas, né. Porque elas não podem mais confiar na polícia. Então o que elas vão fazer? A Arya então é... Ela vai pegar a bandeira ali, uma bandeira e tal que tem relação com todo o começo da história e ela vai levar pra casa da Spencer só que chegando lá ela acaba vendo que tá pegando fogo no celeiro onde as meninas estão e tá queimando todo o bosque então ela ouve uma pessoa dando socorro e ela vai ajudar essa pessoa quando ela olha pra essa pessoa ela tem certeza absoluta de que é a Allison. Então a Hannah, a Spencer e a Emily estavam no celeiro e saem correndo desesperadas que tá pegando fogo alguém colocou fogo ali e ela sai desesperada correndo pelo bosque e quando todas elas... quando as três encontram com a Arya e olham pra a menina que a Arya ajudou todas elas tem certeza de que é a Allison. e é aí que a autora decide terminar o livro. E aí você fica tipo... Ai, amiga... Como assim você faz isso, sabe? Não é legal. Um ponto muito positivo é isso. É que a autora termine em pontos estratégicos pra fazer com que o leitor queira ler o próximo livro. Então gostei muito desse livro, gostei muito desse final. Já tô lendo o Impiedosos, que é o sétimo volume. Tô adorando também. Então vocês esperem a resenha dupla de Impiedosos e Perigosos, que eu vou trazer ao canal também. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, por favor, curtam, compartilhem. Se você é novo e não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, mega beijo e tchau! E aí E aí